Se Ezequiel fica calado, não tem milagre. Se Ezequiel se é covarda, não há profeta de Deus, não há manifestação de Deus, não há pessoas de pé. O papel nosso, o papel da igreja é justamente esse, a nossa missão não é cruzar ninguém, a nossa missão não é julgar ninguém. O nosso propósito ainda é profetizar a vida e a vida e a mudança na presença de Jesus Cristo. Aleluia!